E eu sei que você se lembra de quando eu deitava em meu colo e pedia um beijo E a vontade só aumenta de te ter de novo garoto, isso é mais que desejo E eu te vejo andando com uns outros caras que são parecidos comigo E eu sei que você tá procurando alguém como eu, mas é só desperdício Então me conta o motivo da sua revolta, eu não sei, então gata me diz Por que dou uma mancada e umas furada, mas sou eu quem te faz feliz Eu te quero assim, mesmo assim, perfeita pro mundo e perfeita pra mim Subi no altar com vergonha e medo, mas claro, vou dizer que sim Que eu quero passar cada dia da minha existência ao lado daquela Que não é mais minha, mas faço de tudo pra reconquistar a donzela Que rouba segundos, minutos e horas de sono, pois sonho com ela E eu sei que não vai ligar se eu dizer que meu mundo é só dela, minha cinderela Ainda vem pro meu lado, me aceita de volta e diz que esqueceu Não quero saber o que era, mas sempre admito que errado sou eu Faço sacrifícios porque meu amor vai quebrando barreiras E se for preciso pra te ter de volta, amor, cruzo pátrias inteiras Eu estou sozinho, estou perdido, estou sem caminho, me sinto vazio E você que não liga, não deixa uma pista Se foi eu que veio, então me dê uma chance de ganhar o seu Sem o seu perdão, tô sem chão, sou mais um que caiu se sentindo Sem ar, tô deitado com a face no sol, tô só esperando meu mundo acabar Eu sou idiota, babaca, mas nunca minha linda quis te ver chorar Então joga o orgulho de lado e liga pra mim pra dizer que me ama Sem fama, sem trama na cama, passamos bem mais que uma semana Deitado os apelos, beijando seu rosto, meu último apelo ao desejo Quero te tocar pela última vez, eu me perco nesse louco beijo Estou sozinho, estou perdido, estou sem caminho, me sinto vazio E você que não liga, não deixa uma pista Se foi eu que veio, então me dê uma chance de ganhar o seu Oh, oh, seu perdão, me sinto tão sozinho, mas eu estou perdido Sem o seu Oh, oh, seu perdão, me sinto tão sozinho, mas eu estou perdido Oh, oh, seu perdão, me sinto tão sozinho, mas eu estou perdido Sem o seu Oh, oh, seu perdão, me sinto tão sozinho, mas eu estou perdido Então, sem você Baby, por favor, me tira desse imenso labirinto Estou perdido, sem sentido, já não sei o que sinto Se não é o que eu sinto, diz que eu minto Mas eu sei que esse amor do coração não pode ser extinto Então me desculpa, que foi minha culpa Agora seu atual só te insulta Então te imploro, linda, me perdoa Vamos deixar de lado essa briga à toa Então me desculpa, que foi minha culpa Agora seu atual só te insulta Então te imploro, linda, me perdoa Ei, Tiago, fala pra ela A solidão eu não posso aguentar A sua falta aos poucos me mata Eu não consigo parar de chorar Eu já não sei o que fazer, eu já não sei o que dizer Oh, 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 oh Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!